Quando o Lelê mandar, rebola de lado, vira a cara e kika Quando o Lelê mandar, rebola de lado, vira a cara e kika E kika, e kika, e kika Quando o Lelê mandar, rebola de lado, vira a cara e kika Quando o Lelê mandar, rebola de lado, vira a cara e kika E kika, e kika, e kika, e kika Essa é só para as novinhas, que tem o bumbum grandão Que rebola feito louca, com corvinho de violão Bota a mão no joelhinho, vira de lado olhando pra mim Bota a mão no joelhinho, vira de lado olhando pra mim Bota a mão no joelhinho, vira de lado olhando pra mim Essa é só para as novinhas, que tem o bumbum grandão Que rebola feito louca, com corvinho de violão Bota a mão no joelhinho, vira de lado olhando pra mim Bota a mão no joelhinho, vira de lado olhando pra mim Bota a mão no joelhinho, bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho, vira de lado olhando pra mim Bota a mão no joelhinho, vira de lado olhando pra mim